E vou contar um fato que ela não me autorizou, mas que merece. Porque era janeiro, e ela me disse, como Deus é bom, meu filho. Como Deus perdoa as nossas imperfeições. Nesse dezembro passado, eu piorei muito. Porque nós tínhamos que pagar o décimo terceiro mês, e não tínhamos. Nós tínhamos que pagar os funcionários que vão entrar de férias, o salário de férias. E nós não tínhamos. Então, orei, orei a Nossa Senhora, e disse, interfira junto do seu filho. Porque, sabe, os homens são mais distraídos. Até Jesus, porque às vezes eu falo com ele, e parece que ele não ouve. Então, eu falei com a mãe dele, porque ela não dá paz a ele. Qual é a mãe que deixa o filho sem cumprir suas obrigações? Eu pedi a ele. Minha irmã, minha mãe, peça a seu filho. Eu já fiz tudo. E eu tive a impressão que ela balançou a cabeça. No dia 20, o telefone tocou. Era Roberto Carlos, o cantor. Como vai, irmã? Ah, meu filho. Você sabe com os problemas habituais. Está com algum problema, irmã? Estamos, como sempre. É dinheiro? É, meu filho. Quanto a senhora precisa? Necessito de X. Então, já não tenho problema. Eu vou autorizar a minha secretária fulana, amanhã, mandar-lhe dois milhões para pagar a sua dívida e ficar alguma coisa. Mas não conte a ninguém. E no dia seguinte, ela recebeu um telefonema do banco com dinheiro, pagou todas as dívidas. E disse, Jesus, menino, me perdoou. E a mãe dele me disse, no outro aperto, fale comigo. Que eu aperto ele. Quero narrar a grandeza de um homem, porque os nobres gestos devem ser também divulgados. E agora que ele experimenta a saudade da companheira querida, ele saberá que há anjos orando por ela e por ele. A grandeza do ideal dar com a mão, sem que a outra saiba. E nós que julgamos tanto dos astros, das pessoas de vida pública e não conhecemos a vida privada. Como é fácil atirar pedras, às vezes, sem conhecer o ser interior. Então, ficamos muito amigos. E um dia, ela soube que eu estava muito doente. Há 14 anos eu tive um problema cardíaco. E meu filho lhe falou para que ela orasse por mim. Ela orou e me telefonou. A vozinha ofegante. É verdade que você está mal? Eu digo, não. É que os meus filhos exageram. Mas ele é médico. Eu digo, mas é exagero, irmã. Eu estou aqui firme. Ela disse, olha, meu irmão. Tem hora que eu não entendo Deus. Eu sou freira. Deus é um mistério para mim. Eu não o entendo. Porque, veja bem. Chico Xavier, nosso irmão, está morrendo. Chico não vai morrer nunca. Há 40 que está morrendo. Há 40 anos. Ele está morrendo. Madre Teresa está de marcapaz. Muito bem. Eu estou morrendo. E você, que é o mais jovem de todos, está morrendo. Eu já disse a ele, mate-nos. Para o senhor ver o que é que fica. Meus irmãos, a vida não é digna de sorrirmos e cantarmos? Quantas belezas ignoradas. Então, o auto-perdão é terapêutico. Saímos daqui hoje auto-perdoados. Eu sei nem uma mágoa de nós próprios. Se nós fizemos a maior baianada. Louvado seja Deus. Agora, guardemos espaço para a próxima paulistada. Perdoemos-nos. E com este auto-perdão, vivamos a alegria de viver. Vivamos a alegria de viver. Uma redundância. Porque pessoas vivem vegetando. Não sei por que estou no mundo. Eu não pedi para nascer. Será? Alguns estão suplicando e não conseguem vaga. Segure a vaga. Porque se a perder, só no outro milênio. O quarto. Não é no terceiro, não. Que vem aí e já está lotado. É no quarto milênio. E olhe lá. Então, vamos ter essa alegria de viver. Vamos cantar. O poema da fraternidade. O poema da fraternidade. Vamos dar em sancha àqueles que erraram contra nós. Orimos agora com certa tolerância. Aqueles que nos ofenderam. Os que foram ingratos. O problema é deles. O que foi isso? O que foi? O que foi? Obrigado.